A faca cartão de crédito Ela vem em formato de faca e é segura Está lacrada É o Safety Knife Controle de qualidade QC Quality Control Está aqui Mostra a faca cartão Aí você Para abrir Você gira aqui Você tira essa trava Certo Você dobra Essa lâmina aqui Dá para ver direitinho Ok Outro lado Aí você Já dobra aqui E dobra Aqui Fazendo encaixe Isso é uma faca para utilidade no dia a dia Já está montada Muito bacana Muito funcional Tá Muito funcional Para fazer Né Os cortes do dia a dia Né Quero testar aqui Cortando um plástico Para você Muito funcional Forte abraço Isso aqui É a faca Cartão Sinclair Valeu